Fala aí pessoal do YouTube! Estou aqui com mais uma gameplay do jogo Diablo. No caso a demonstração. É um jogo de RPG de ação. No início você pode escolher entre 5 categorias. No caso Bárbaro, Mágico, Caçador de Demônios, Monge. No caso aqui está como Curandeiro. Se escolhe entre sexo masculino e feminino. Vamos pegar aqui o Bárbaro. Cada uma dessas 5 classes tem seus atributos primários. No caso do Bárbaro, o atributo primário é a Força. No caso do Mágico, o atributo primário é a Inteligência. Caçador de Demônios, a Sorte no caso. O Monge também. E o Curandeiro, a Inteligência. Cada uma tem suas habilidades particulares. Na demonstração, você só tem habilitado o Bárbaro. E o Mágico. Então vamos usar o Mágico. Vamos lá. Escolhe o Homem e vou chamar ele de Magnus. Vamos dar início aqui. Aperta X. Beleza. E aqui eu vou dar um Start. Uma coisa que eu achei interessante. Pronto. Vai ser quando o jogo iniciar. Aqui você tem a opção de mostrar a barra de dano. Mostrar a barra de cura do herói. A barra de cura do inimigo. Vamos ver aqui. Gostei muito da narração desse jogo. E a voz do herói. Bom, no botão X você ataca. Outra coisa que eu descobri. Não precisa você estar apertando X para ele dar o combo. Como eu vou mostrar aqui. Você segura X e ele dá o combo. Beleza. L2. Não faz nada. Não. L2 ele mira. E no R2. Que seria o especial dele. Cada personagem tem golpes diferentes. E as mágicas ainda tem botões diferentes. Bom. Vamos derrotar esses carinhas aqui. Levanta para a banhada. Foi mal. Tchau. Mas está ali. Estão guerreando ali. Eu vou chegar por ali. Olha. Ela caiu na antiga. Há apenas um sobrevivor. Leia. Você deve falar com ela. Capitão Rumford. Os mortos estão vindo. Os arquídeos vão ajudando você. Tome. 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 Mais tome. Mais tome. Mais tome. Mais tome. Tome. Aí galera. Aproveita que eu estou aqui. Aproveitando que o Bárbaro tenha força. Usa ele. Usa a força do Bárbaro no caso. Usa a força do Bárbaro no caso.